Capítulo 1 de A Vilvinha Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Vilvinha de José de Alencar Capítulo 1 A.D. Janeiro de 1857 Se passasse há dez anos pela Praia da Glória, minha prima, antes que as novas ruas que se abriram tivessem dado um ar de cidade às lindas encostas do morro de Santa Tereza, veria de longe sorrir-lhe, entre o arvoredo, na quebrada da montanha, uma casinha de quatro janelas, com um pequeno jardim na frente. Ao cair da tarde, havia de descobrir, na última das janelas, o vulto gracioso de uma menina que aí se conservava imóvel até seis horas, e que, retirando-se ligeiramente, vinha pela portinha do jardim encontrar-se com um moço que subia a ladeira e oferecer-lhe modestamente a fronte, onde ele pousava um beijo de amor tão casto que parecia antes um beijo de pai. Depois, com as mãos entrelaçadas, iam ambos sentar-se a um canto do jardim, onde a sombra era mais espessa, e aí conversavam baixinho, um tempo esquecido. Ouvia-se apenas o doce murmúrio das vozes, interrompidas por esses momentos de silêncio em que a alma emudece, por não achar no vocábulo humano outra linguagem que melhor a exprima. O arrulhar destes dois corações virgens durava até oito horas da noite, quando uma senhora, de certa idade, chegava a uma das janelas da casa, já então iluminada e debruçando-se um pouco, dizia com a sua voz doce e afável — Olha o sereno, Carolina! A estas palavras, os dois amantes se erguiam, atravessavam o pequeno espaço que os separava da casa e subiam os degraus da porta onde eram recebidos pela senhora que os esperava. — Boa noite, dona Maria — dizia o moço. — Boa noite, senhor Jorge. — Como passou? — respondia a boa senhora. — A sala da casinha era simples e pequena, mas muito elegante. Tudo nela respirava esse aspecto alegre e faceiro que risse com a vista. Aí, nessa sala, passavam as três pessoas de que lhe falei um desses serões de família, íntimos e tranquilos, como já não usar talvez nessa bela cidade do Rio de Janeiro, invadida pelos usos e costumes estrangeiros. Os dois moços sentavam-se ao piano. As mãozinhas distraídas da menina roçavam apenas pelo teclado, fazendo soar uns ligeiros arpejos que serviam de acompanhamento a uma conversação em meia-voz. Dona Maria, sentada à mesa do meio da sala, jogava a paciência e, quando levantava a vista das cartas, era para olhar a furto os dois moços e sorrir-se, satisfeita e feliz. Isto durava até a hora do chá e, pouco depois, Jorge retirava-se, beijando a mão da boa senhora, que, neste momento, tinha sempre uma ordem a dar e fingia não ver o beijo de despedida que o moço imprimia na fronte cândida da menina. Agora, minha prima, se quer saber o segredo da cena que lhe acabei de descrever, cena que se repetia todas as tardes havia um mês, dê-me alguns momentos de atenção que vou satisfazê-la. Este moço, que designei com o nome de Jorge e que realmente tinha outro nome em que dê certo há de ter ouvido falar, o filho de um negociante rico que falecera, deixando o órfão em tenra idade, seu tutor, velho amigo de seu pai, zelou a sua educação e a sua fortuna como o homem inteligente e honrado que era. Chegando à maioridade, Jorge tomou conta de seu avultado patrimônio e começou a viver essa vida dos nossos moços ricos, os quais pensam que gastar o dinheiro que seus pais ganharam é uma profissão suficiente para que se dispensem de abraçar qualquer outra. Temos, infelizmente, muitos exemplos dessas esterilidades a que se condenam homens que, pela sua posição independente, podiam aspirar a um futuro brilhante. Durante três anos, o moço entregou-se a esse delírio do gozo que se apodera das almas ainda jovens. Saciou-se de todos os prazeres, satisfez todas as vaidades. As mulheres lhe sorriram, os homens o festejaram, teve amantes, luxo e até essa glória efêmera, a auréola passageira que brilha algumas horas para aqueles que, pelos seus vícios e pelas suas extravagâncias, excitam um momento à curiosidade pública. Felizmente, como quase sempre sucede, no meio das sensações materiais, a alma se conservara pura, envolta ainda na sua virgindade primitiva, dormira todo o tempo em que a vida parecia ter se concentrado nos sentidos e só despertou quando, fatigado pelos excessos do prazer, gasto pelas emoções repetidas de uma existência desregrada, o moço sentiu o tédio e o aborrecimento, que é a última fase dessa embriaguez do espírito. Tudo que até então lhe parecera cor de rosa tornou-se insípido e monótono. Todas essas mulheres que cortejara, todas essas loucuras que o excitaram, todo esse luxo que o fascinara, causavam-lhe repugnância. Faltava-lhe um quer que seja, sentiu-o um vácuo imenso. Ele, que antes não podia viver senão em sociedade e no bulício do mundo, procurava a solidão. Uma circunstância bem simples modificou a sua existência. Levantou-se um dia, depois de uma noite de insônia, em que todas as recordações de sua vida desregrada, todas as imagens das mulheres que o haviam seduzido, perpassaram como fantasmas pela sua imaginação, atirando-lhe um sorriso de zombaria e de escárnio. Abriu a janela para aspirar o ar puro e fresco da manhã que vinha rompendo. Daí a pouco, o sino da Igrejinha da Glória começou a repicar alegremente. Esse toque argentino, essa voz prazenteira do sino causou-lhe uma impressão agradável. Vieram-lhe tentações de ir à missa. A manhã estava lindíssima, o céu azul e o sol brilhante. Quando não fosse por espírito de religiosidade, excitava-o a ideia de um belo passeio a um dos lugares mais pitorescos da cidade. Fim do capítulo 1. Capítulo 2 de A Viúvinha. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Viúvinha de José de Alencar. Capítulo 2. Alguns instantes depois, Jorge subia à ladeira e entrava na igreja. A modesta simplicidade do templo impôs-lhe respeito. Ajoelhou. Não rezou porque não sabia, mas lembrou-se de Deus e elevou o seu espírito desde a miséria do homem até a grandeza do Criador. Quando se ergueu, parecia-lhe que se tinha libertado de uma opressão que o fatigava. Sentia um bem-estar, uma tranquilidade de espírito indefinível. Nesse momento, viu ajoelhada ao pé da grade que separa a capela uma menina de quinze anos quando muito. O perfil suave e delicado, os longos cílios que vendavam seus olhos negros e brilhantes, as tranças que realçavam a sua fronte pura, o impressionaram. Começou a contemplar aquela menina como se fosse uma santa, e quando ela levantou-se para retirar-se com sua mãe, seguiu-a insensivelmente até a casa que já lhe descrevi, porque esta moça era a mesma de que lhe falei e sua mãe, Dona Maria. Escuso contar-lhe o que se passou depois. Quem não sabe a história simples e eterna de um amor inocente que começa por um olhar, passa o sorriso, chega ao aperto de mão às escondidas e acaba afinal por um beijo e por um sim, palavras sinônimas no dicionário do coração. Dois meses depois desse dia, começou aquela visita ao cair da tarde, aquela conversa à sombra das árvores, aquele serão de família, aquela doce intimidade de um amor puro e tranquilo. Jorge esperava apenas esquecer de todo a sua vida passada, apagar completamente os vestígios desses tempos de loucura para casar-se com aquela menina e dar-lhe a sua alma pura e sem mancha. Já não era o mesmo homem, simples nos seus hábitos e na sua existência, ninguém diria que algum tempo ele tinha gozado de todas as voluptuosidades do luxo. Parecia um moço pobre e modesto, vivendo do seu trabalho e ignorando inteiramente os cômodos da riqueza. Como o amor purifica, Dê, como dá forças para vencer instintos e vícios contra os quais a razão, a amizade e os seus conselhos severos foram impotentes e fracos. creia que, se algum dia me metesse a estudar as altas questões sociais que preocupam os grandes políticos, havia de cogitar alguma coisa sobre essa força invencível do mais nobre dos sentimentos humanos. Não há aí um sistema engenhoso que pretende regenerar o homem pervertido, fazendo-lhe germinar o arrependimento por meio da pena e despertando-lhe os bons instintos pelo isolamento e pelo silêncio. Por que razão há de procurar-se aquilo que é contra a natureza e desprezar-se o germe que Deus deu ao coração do homem para regenerá-lo e purificá-lo? Perdão, minha prima, não zombe das minhas utopias sociais, desculpe-me esta distração. Volto ao que sou, simples e fiel narrador de uma pequena história. Em amor, dois meses de pressa se passam. Os dias são momentos agradáveis e as horas flores que os amantes desfoliam sorrindo. Por fim, chegou a véspera do casamento, que se devia fazer simplesmente em casa, na presença de um ou dois amigos. O moço, fatigado dos prazeres ruidosos, fazia agora de sua felicidade um mistério. Nenhum dos seus conhecidos sabia de seus projetos. Ocultava o seu tesouro com medo que lhe o roubassem. escondia a flor do sentimento que tinha dentro d'alma, receando que o bafejo do mundo onde vivera a viesse crestar. A noite passou-se simplesmente como as outras. apenas notava-se em Dona Maria uma atividade que não lhe era habitual. A boa senhora, que exigira como condição que seus dois filhos ficassem morando com ela para alegrarem a sua solidão e a sua viúvez, temia que alguma coisa faltasse à festa simples e íntima que devia ter lugar no dia seguinte. De vez em quando erguia-se e ia ver se tudo estava em ordem, se não havia esquecido alguma coisa e parecia-lhe que voltava aos primeiros anos da sua infância, repassando na memória esse dia que uma mulher não esquece nunca. Nele se passa o maior acontecimento de sua vida ou realiza-se um sonho de aventura ou murcha para sempre uma esperança querida que se guarda no fundo do coração. Pode ser o dia da felicidade ou da desgraça, mas é sempre uma data notável no livro da vida. No momento da partida, quando Jorge se levantou, Dona Maria, que compreendia o que essas duas almas tinham necessidade de dizer-se mutuamente, retirou-se. Os dois amantes apertaram-se as mãos e olharam-se com um desses olhares longos, fixos e ardentes que parecem embeber a alma nos seus raios límpidos e brilhantes. Tinham tanta coisa a dizer e não proferiam uma palavra. Foi só depois de um comprido silêncio que Jorge murmurou, quase imperceptivelmente, amanhã. Carolina sorriu, enrubecendo. Aquele amanhã espremia a felicidade, a realização desse belo sonho cor-de-rosa que havia durado dois meses. A linda e inocente menina, que amava com toda a pureza de sua alma, não tinha outra resposta. Sorriu e corou. Jorge desceu lentamente à ladeira e ao quebrar a rua voltou-se ainda uma vez para lançar um olhar à casa. Uma luz brilhava nas trevas entre as cortinas do quarto de sua noiva. Era a estrela do seu amor que brevemente devia transformar-se em lua de mel. fim do capítulo 2 Capítulo 3 de A Vilvinha Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Vilvinha de José de Alencar Capítulo 3 Deve fazer uma ideia minha prima do que será a véspera do casamento para um homem que ama. A alma a vida pousa no umbral dessa nova existência que se abre e daí lança um volver para o passado e procura devassar o futuro. A quem a liberdade a isenção a tranquilidade de espírito que se despedem do homem além a família os gozos íntimos o lar doméstico esse santuário das verdadeiras felicidades do mundo que acenam de longe. No meio de tudo isto há dúvida e a incerteza essas inimigas dos prazeres humanos vêm agitar o espírito e toldar o céu brilhante das esperanças que sorriem. O futuro valerá o passado? E nessa questão louca e insensata debate-se o pensamento como se a prudência e sabedoria humana pudessem dar-lhe uma solução como se os cálculos da previdência fossem capazes de resolver o problema. É isto pouco mais ou menos o que se passava no espírito de Jorge quando caminhava pela praia da glória seguindo o caminho de sua casa. Davam dez horas no momento em que o moço chegava à rua de Mata Cavalos à porta de um pequeno sobrado onde habitava depois da sua retirada do mundo. Ao entrar o escravo preveniu-lhe que uma pessoa o esperava no seu gabinete. O moço subiu apressadamente e dirigiu-se ao lugar indicado. A pessoa que lhe fazia essa visita fora de horas era seu antigo tutor o amigo de seu pai a quem por algum tempo substituiu com a sua amizade sincera e verdadeira. O senhor Almeida era um velho de tempera antiga como se dizia há algum tempo a esta parte. Os anos haviam aumentado a gravidade natural de sua fisionomia. Conservava ainda toda a energia do caráter que se revelava na vivacidade do olhar e no porte firme de sua cabeça calva. A sua visita a estas horas? Disse o moço entrando. Admira-o? Perguntou o senhor Almeida. Certamente. Não porque isto não me dê prazer mas acho extraordinário. E com efeito é, o que me trouxe aqui não foi o simples desejo de fazer-lhe uma visita. Então houve um motivo imperioso. Bem imperioso. Neste caso? Disse o moço. Diga-me de que se trata senhor Almeida. Estou pronto a ouvi-lo? O velho tomou uma cadeira sentou-se à mesa que havia no centro do gabinete e aproximando um pouco de si o candeeiro que esclarecia o aposento tirou do bolso uma dessas grandes carteiras de couro da Rússia que colocou de fronte de si. O moço preocupado por este ar grave e solene sentou-se em face e esperou com inquietação a decifração do enigma. Chegando a casa a pouco entregaram-me uma carta sua em que me participava o seu casamento. Não há prova? Perguntou o moço inquieto. Ao contrário, julgo que dá um passo acertado e é com prazer que aceito o convite que me fez de assistir a ele. Obrigado, senhor Almeida. Não é isto, porém, que me trouxe aqui. Escute-me. O velho recostou-se na cadeira e fitando os olhos no moço considerou um momento como quem procurava a palavra porque devia continuar a conversa. Meu amigo, disse o senhor Almeida, há cinco anos que seu pai faleceu. Trata-se de mim, então? Perguntou Jorge, cada vez mais inquieto. Do senhor e só do senhor. Mas o que sucedeu? Deixe-me continuar. Há cinco anos que seu pai faleceu e há três que tendo o senhor completado a sua maioridade, eu, a quem o meu melhor amigo havia confiado a sorte de seu filho, entreguei-lhe toda a sua herança que administrei durante dois anos com o zelo que me foi possível. Diga antes com uma inteligência e uma dobreza bem raras nos tempos de hoje. Não houve nada de louvável no que pratiquei. Cumpri apenas o meu dever de homem honesto e a promessa que fiz a um amigo. A sua modéstia pode ser dessa opinião, porém a minha amizade e o meu reconhecimento pensam diversamente. Perdão, não percamos tempo em cumprimentos. A fortuna que ele deixara seu pai e que ele a juntara durante trinta anos de trabalho e de privações consistia em cem apólices e na sua casa comercial que representava um capital igual ainda mesmo depois de pagas as dívidas. Sim, senhor, graças a sua inteligente administração achava-me possuidor de duzentos contos de réis a que dei bem mau emprego, confesso. Não desejo fazer-lhes probrações. O senhor não é mais meu pupilo, é um homem. Já não lhe posso falar com a autoridade de um segundo pai, mas simplesmente com a confiança de um velho amigo. Mas um amigo que me merecerá sempre o maior respeito. Infelizmente o senhor não tem dado provas disto. Durante perto de um ano acompanhei-o como uma sombra, importunei-o com os meus conselhos, abusei dos meus direitos de amigo de seu pai e tudo isto foi de balde. É verdade, disse o moço abaixando tristemente a cabeça. Para vergonha a minha verdade. A vida elegante o atraía, a ociosidade o fascinava, o senhor lançava pela janela as mãos cheias o ouro que seu pai havia juntado real a real. Basta, não me lembro esse tempo de loucura que eu desejava riscar da minha vida. Conheço o que o incomodo, mas é preciso. Durante este primeiro ano em que ainda tive esperanças de o fazer voltar à razão, não houve meio que não empregasse, não houve estratagema de que não lançasse mão. Responda-me, não é exato? Alguma vez o neguei? Diga-me no fundo da sua consciência. Julga que um pai no desespero podia fazer mais por um filho do que eu fiz pelo senhor? Juro que não, disse Jorge estendendo a mão. Pois bem, agora é preciso que ele diga tudo. Tudo? Sim, ainda não concluí. Os seus desvarios de três anos arruinaram a sua fortuna. Eu sei. As suas apólices voaram, umas após outras e foram consumidas em jantares, prazeres e jogos. Restava-me, porém, a minha casa comercial? Resta-lhe, continuou o velho, carregando sobre esta palavra, a sua casa comercial. Mas três anos de má administração deviam naturalmente ter influído no estado dessa casa. parece-me que não. Sou negociante e sei o que é o comércio. Depois que o vi finalmente voltar à vida regrada, quis ocupar-me de novo dos seus negócios. Indaguei, informei-me e ontem terminei o exame da sua escrituração que obtive de seus cacheiros quase que por um abuso de confiança. O resultado tenho aqui. O velho pousou a mão sobre a carteira. Então, perguntou Jorge com ansiedade. O senhor Almeida, fitando no moço um olhar severo, respondeu lentamente a sua pergunta inquieta. O senhor está pobre. Fim do capítulo 3 Capítulo 4 De Ava e Uvinha Esta gravação LibriVox se está em domínio público. A Viúvinha de José de Alencar Capítulo 4 Para um homem habituado aos cômodos da vida, a essa descuidosa existência da gente rica que tem a chave de ouro que abre todas as portas, o talismã que vence todos os impossíveis, essa palavra pobre é a desgraça. É mais do que a desgraça, é uma fatalidade. A miséria com o seu cortejo de privações e de desgostos. A humilhação de uma posição decaída, a terrível necessidade de aceitar, se não a caridade, ao menos a benevolência alheia. Tudo isto desenhou-se com as cores mais carregadas no espírito do moço, a simples palavra que seu tutor acabava de pronunciar. Contudo, como já se havia de alguma maneira preparado para uma vida laboriosa pelo tédio que lhe deixaram nos seus anos de loucura, aceitou com uma espécie de resignação o castigo que lhe dava a providência. Estou pobre, disse ele respondendo ao Sr. Almeida. Não importa, sou moço, trabalharei e como meu pai hei de fazer uma fortuna. O velho abanou a cabeça com uma certa ironia misturada de tristeza. O senhor duvida? O meu passado dá-lhe direito para isso, mas um dia lhe provarei o contrário e lhe mostrarei que mereço a sua estima. Esta promessa me a restitui toda. De que conta fazer? Não sei. A noite me há de inspirar e que darei esse pouco que me resta. Esse pouco que lhe resta? Sim. Não me compreendeu, então. Disse-lhe que estava pobre. Não lhe resta senão a miséria. E? Balbuciou o moço pálido e com a alma suspensa aos lábios do velho, cuja voz tinha tomado uma entonação solene ao pronunciar aquele monossílabo. E? As dívidas de seu pai, articulou o senhor Almeida no mesmo tom. Jorge deixou-se cair sobre a cadeira com desânimo. Este último golpe o prostrara. A sua energia não resistia. O velho, cuja intenção real era impossível de adivinhar, porque às vezes tornava-se benévolo como um amigo e outras severo como um juiz. Encarou-o por algum tempo com uma dureza de olhar inexprimível. Assim, disse ele, eis um filho que herdou um nome sem mancha e uma fortuna de duzentos contos de réis e que depois de ter lançado ao pó das ruas as gotas de suor da fronte de seu pai amassadas durante trinta anos, atira ao desprezo, aos carne e à irrisão pública, esse nome sagrado, esse nome que toda a praça do Rio de Janeiro respeitava como símbolo da honradez. Diga-me, que título merece este filho? O de um miserável, o de um infame, disse Jorge, levantando a cabeça. Eu sou, mas a memória de meu pai que eu venero não pode ser manchada pelos atos de um mau filho. O senhor bem mostra que não é negociante. não é preciso ser negociante para compreender o que é honra e probidade, senhor Almeida. Mas é preciso ser negociante para compreender até que ponto obriga a honra e a probidade de um negociante. Seu pai devia, em vez de saudar essas obrigações com a riqueza que lhe deixou, consumiu-a em prazeres. No dia em que o nome daquele que sempre fez honra à sua firma for declarado falido, a sua memória está desonrada. O senhor é severo demais, senhor Almeida. Não discutamos. Penso desta maneira. Não sou rico, mas procurarei salvar o nome de meu amigo da desonra que seu filho lançou sobre ele. E o que me tocará a mim, então? Ao senhor? Disse o velho erguendo-se. Fica-lhe a miséria, a vergonha, o remorso e talvez, que mais tarde, o arrependimento. A angústia e o desespero que se pintavam nas feições de Jorge tocavam quase a alucinação e ao desvario. Às vezes, era como uma atonia que lhe paralisava a circulação. Outras, tinha ímpetos de fechar os olhos e atirar a matéria contra a matéria para ver se neste embate a dor física, a anulação do espírito, moderavam o profundo sofrimento que torturava sua alma. Por fim, uma ideia sinistra passou-lhe pela mente e agarrou-se a ela como um náufrago a um destroço de seu navio. O desespero tem dessas coincidências. Um pensamento louco é, às vezes, um bálsamo consolador que, se não cura, adormece o padecimento. O moço ficou de todo calmo, mas era essa calma sinistra que se assemelha ao silêncio que precede as grandes tempestades. Tudo isto se passou num momento. enquanto o Sr. Almeida, com seu sorriso irônico, abotoava até a gola da sua sobrecasaca, dispondo-se a sair. Estamos entendidos, Sr. Pode mandar debitar-me nos seus livros pelas dívidas de seu pai. Boa noite. Adeus, Sr. O velho saiu direto e firme, com um homem no vigor da idade. Jorge escutou o som de suas passadas que ecoaram surdamente no soalho até o momento em que a porta da casa fechou-se. Então curvou a cabeça sobre o braço, apoiado ao umbral da janela, e chorou. Quando um homem chora, minha prima, a dor adquire um quer que seja de suave, uma voluptuosidade inexprimível. Sofre-se, mas sente-se quase uma consolação em sofrer. Vós, mulheres, que chorais a todo momento e cujas lágrimas são apenas um sinal de vossa fraqueza, não conheceis esse sublime requinte da alma que sente um alívio em deixar-se vencer pela dor. Não compreendeis como é triste uma lágrima nos olhos de um homem. Fim do capítulo 4. Capítulo 5 Uma hora seguramente se passara depois da saída do velho. O relógio de uma das torres da cidade dava duas horas. Jorge conservou-se na mesma posição. Imóvel, com a cabeça apoiada sobre o braço, apenas se lhe percebia o abalo que produzia de vez em quando um soluço que o orgulho do homem reprimia, como que para ocultar de si mesmo a sua fraqueza. Depois, nem isto. Ficou inteiramente calmo, ergueu a cabeça e começou a passear pelo aposento. A dor tinha dado lugar à reflexão e ele podia enfim lançar um olhar sobre o passado e medir toda a profundeza do abismo em que ia precipitar-se. Havia apenas duas horas que a felicidade lhe sorria com todas as suas cores brilhantes, que ele via o futuro através de um prisma fascinador. E poucos instantes tinham bastado para transformar tudo isto em uma miséria cheia de vergonha e de remorsos. As oscilações da pêndula que na véspera respondiam alegremente às palpitações de seu coração a bater com a esperança da aventura ressoavam agora tristemente como os dobres monótonos de uma campa tocando pelos mortos. Mas não era o pensamento dessa desgraça irreparável imensa que tanto afligia. Os espíritos fortes como o seu têm para as grandes dores um grande remédio a resignação. A pobreza não a cobardava a desonra não a temia o que dilacerava agora sua alma era um pensamento cruel uma lembrança terrível Carolina a pobre menina que o amava que dormia tranquilamente embalada por algum sonho prazenteiro que esperava com a inocência de um anjo e a paixão de uma mulher a hora dessa aventura suprema de duas almas a confundirem-se num mesmo beijo podia ele desgraçado miserável escarnecido iludir ainda por um dia esse coração e ligar essa vida de inocência e de flores à existência de um homem perdido? Não seria um crime uma infâmia que a nobreza de sua alma repelia sentia-se bastante desgraçado é verdade mas essa desgraça era o resultado de uma falta de uma bem grave falta mas não de um ato vergonhoso o seu casamento pois não podia mais efetuar-se o seu dever a sua lealdade exigiam que confessasse a dona Maria e a sua filha as razões que tornavam impossível esta união sentou-se à mesa e começou a escrever com uma espécie de delírio uma carta à mãe de Carolina mas apenas havia traçado algumas linhas apenas tacou sobre o papel seria matá-la boguceou ele outra ideia lhe viera ao espírito lembrou-se que no estado a que tinham chegado as coisas essa ruptura havia de necessariamente prejudicar a reputação de sua noiva ele seria a causa de que se concebesse uma suspeita sobre a pureza dessa menina que havia respeitado como sua irmã embora a amasse com uma paixão ardente e este só pensamento paralisar a sua mão sobre o papel recordou-se de que dona Maria um dia lhe havia dito Jorge a confiança que tenho na sua lealdade é tal que entreguei minha filha antes de pertencer-lhe lembre-se que se o senhor mudasse de ideia embora ela esteja pura como um anjo o mundo a julgaria uma moça iludida espero que respeite em sua noiva a sua futura mulher e o moço reconhecia quanto dona Maria tinha razão lembrava-se no tempo da sua vida brilhante que comentários não faziam seus amigos sobre um casamento rompido às vezes pelo motivo mais simples deixar pesar a sombra de uma suspeita sobre a pureza de Carolina era coisa que o seu espírito nem se animava a conceber mas iludir a pobre menina arrastando-a a um casamento desgraçado era uma infâmia durante muito tempo seu pensamento debateu-se nesta alternativa terrível até que uma ideia consoladora veio restituir-lhe a calma tinha achado um meio de tudo conciliar um meio de satisfazer ao sentimento do seu coração e aos prejuízos do mundo qual era este meio ele o guardou consigo e o concentrou no fundo d'alma apenas um triste sorriso dizia que ele o havia achado e que sobre a dor profunda que enchia o coração ainda pairava um sopro consolador toda a noite se passou nesta luta íntima de manhã o moço saiu e foi ver carolina para receber um sorriso que lhe desse forças de resistir ao sofrimento a menina na sua ingênua afeição apercebeu-se da palidez do moço mas atribuiu-a a um motivo bem diverso do que era realmente não dormiste jorge perguntou ela não nem eu disse corando ela cuidava que era só a felicidade que trazia essas noites brancas que deviam depois dourar-se aos raios do amor como se enganava de volta jorge dispôs tudo o que era necessário para seu casamento e fechou-se no seu quarto até a tarde fim do capítulo 5 capítulo 6 de a vilvinha esta gravação de brevox está em domínio público a vilvinha de josé de alencar capítulo 6 quatro pessoas quatro pessoas se achavam reunidas na sala da casa de dona maria o senhor almeida sempre grave e cisudo conversava no vão de uma janela com um outro velho militar reformado cuja única ocupação era dar um passeio à tarde e jogar seu voltarete o honrado negociante estava vestido em traje de cerimônia e machucava na mão esquerda um par de luvas de pelica branca indício certo de alguma grande solenidade como casamento ou batizado os dois conversavam sobre o projeto do desmoronamento do morro do castelo projeto que julgavam devia estender-se a todos os morros da cidade era um ponto este em que o reumatismo do senhor almeida e uma antiga ferida do militar reformado se achavam perfeitamente de acordo as outras duas pessoas eram um sacerdote respeitável e uma encantadora menina que esperavam sentados no sofá à chegada de Jorge quando será o seu dia dizia sorrindo o padre é coisa que nem penso respondia a moça com um gracioso gesto de desdém ande lá há de pensar sempre alguma vez pois não e dizendo isto a menina suspirava a minha prima como suspiram todas as mulheres em dia de casamento umas desejando outras lembrando-se e muitas arrependendo-se a um lado da sala estava armado um oratório simples um cristo alguns sírios e dois ramos de flores pastavam a religião do amor que tem as galas e as pompas do coração Jorge chegou às cinco horas e alguns minutos o senhor almeida apertou-lhe a mão com a mesma impassibilidade acostumada como se nada se tivesse passado entre eles na véspera um observador porém teria reparado no olhar perscrutador que o negociante lançou o moço como procurando ler-lhe na fisionomia um pensamento oculto o padre revestiu-se dos seus hábitos sacerdotais e Carolina apareceu na porta da sala guiada por sua mãe dizem que há um momento em que toda mulher é bela em que um reflexo ilumina o seu rosto e dá-lhe esse brilho que fascina os franceses chamam a isto la beauté do diablo há também um momento em que as mulheres belas são anjos em que o amor casto e puro lhes dá uma expressão divina eu bem ou mal chamo a isto a beleza do céu Carolina estava em um desses momentos a felicidade que irradiava no seu semblante o rubor de suas faces o sorriso que adejava nos seus lábios como o anúncio desse monossílabo que ia resumir todo o seu amor davam-lhe uma graça feiticeira envolta nas suas roupas alvas no seu véu transparente preso a coroa de flores de laranjeira os seus olhos negros cintilavam com um fulgor brilhante entre aquela nuvem diáfana de rendas e sedas Jorge adiantou-se pálido mas calmo e tomando a mão de sua noiva ajoelhou-se com ela aos pés do sacerdote a cerimônia começou no momento em que o padre disse a pergunta solene essa pergunta que prende toda a vida o moço estremeceu fez um esforço e quase imperceptivelmente respondeu Carolina porém abaixando os olhos e corando sentiu que toda a sua alma vinha pousar-lhe nos lábios com essa doce palavra sim murmurou ela a benção nupcial a benção de Deus desceu sobre essas duas almas que se ligavam e se confundiam pouco depois desapareceram os adornos de cerimônia e na sala ficaram apenas algumas pessoas que festejavam em uma reunião de amigos e de família a felicidade de dois corações Jorge às vezes esforçava-se por sorrir mas esse sorriso não iludia sua noiva cujo olhar inquieto se fitava no seu semblante entretanto a alegria de dona Maria era tão expansiva o velho militar contava anedotas tão desengraçadas e tão xurras que todas eram obrigadas a rir e a se mostrar satisfeitos Jorge mesmo à força de vontade conseguiu dar ao seu rosto uma expressão alegre que desvaneceu em parte a inquietação de Carolina contudo havia nessa reunião uma pessoa a quem o moço não podia esconder o que se passava na sua alma e que lia no seu rosto como um livro aberto era o senhor Almeida que às vezes tornava-se pensativo como se combinasse alguma ideia que começava a esclarecer-lhe o espírito sabia que a sua presença era naquele momento uma tortura para Jorge mas não se resolvia a retirar-se deram dez horas termo sacramental das visitas de família passar além só é permitido aos amigos íntimos é verdade que os namorados os maçantes e os jogadores de voltarete costumam usurpar este direito todas as pessoas levantaram-se pois e dispuseram-se a retirar-se o negociante tomando Jorge pelo braço afastou-se um pouco estimei disse ele que a nossa conversa de ontem não influísse sobre a sua resolução o moço estremeceu era uma coisa que estava obrigada a minha honra mas o senhor Almeida esperou a palavra que não caiu dos lábios de Jorge o moço tinha empalidecido mas insistiu ele queria dizer que não sou tão culpado como o senhor pensa talvez breve tenha a prova o negociante sorriu boa noite senhor Jorge o moço cumprimentou-o friamente as outras visitas tinham saído e dona Maria sorrindo a sua filha retirou-se com ela fim do capítulo 6 capítulo 7 de A Vilvinha esta gravação LibriVox está em domínio público A Vilvinha de José de Alencar capítulo 7 Eram 11 horas da noite toda a casa estava em silêncio algumas luzes esclareciam ainda uma das salas interiores que fazia parte do aposento que dona Maria destinara a seus dois filhos Jorge em pé no meio desta sala de braços cruzados fitava um olhar de profunda angústia em uma porta envidraçada através da qual se viam suavemente esclarecidas as alvas sanefas da cortina era a porta do quarto de sua noiva duas ou três vezes deram um passo para dirigir-se aquela porta e hesitara temia profanar o santuário da virgindade julgava-se indigno de penetrar naquele templo sagrado de um amor puro e casto finalmente tentou um esforço supremo revestiu-se de toda sua coragem e atravessou a sala com um passo firme mas lento e surdo a porta estava apenas cerrada tocando-a com a sua mão trêmula o moço abriu uma fresta e correu o olhar pelo aposento era um elegante gabinete forrado com um lindo papel de cor azul celeste tapeçado de lã de cores mortas das janelas pendiam alvas bambinelas de caça suspensas as lanças douradas a mobília era tão simples e tão elegante como o aposento dois consolos de mármore uma conversadeira algumas cadeiras e o leito nupcial que se envolvia nas longas e alvas cortinas como uma virgem o seu véu de castidade era pois um ninho de amor este gabinete em que o bom gosto a elegância e a singeleza tinham imprimido um cunho de graça e distinção que bem revelava que a mão do artista fora dirigida pela inspiração de uma mulher Carolina estava sentada a um canto da conversadeira a alguns passos do leito no vão das duas janelas tinha a cabeça descansada sobre o recosto e os olhos fitos na porta da sala a menina trajava apenas um alvo roupão de cambraia atacado por alamares feitos de laços de fita cor de palha o talhe do vestido abrindo-se desde a cintura deixava entrever o seio delicado mal encoberto por um ligeiro véu de renda finíssima a indolente posição que tomara fazia sobressair toda a graça do seu corpo e desenhava as voluptuosas ondulações dessas formas encantadoras cuja mimosa carnação percebia-se sob a transparência da cambraia seus longos cabelos castanhos de reflexos dourados presos negligentemente deixavam cair alguns anéis que se espreguiçavam languidamente sobre o colo aveludado como se sentissem o êxtase desse contato lacivo descansava sobre uma almofada de veludo a ponta de um pezinho delicado que rossegando a orla do seu roupão deixava admirar a curva graciosa que se perdia na sombra um sorriso ou antes um enlevo frisava os lábios entreabertos os olhos fixos na porta vendavam-se às vezes com os seus longos cílios de seda que cerrando-se davam uma expressão ainda mais lânguida ao seu rosto foi em um desses momentos que Jorge entreabriu a porta e olhou nunca vira sua noiva tão bela tão cheia de encanto e de sedução entretanto ele seu marido seu amante que ela esperava ele que tinha felicidade ali junto de si sorriu amargamente como se lhe houvessem enterrado um punhal no coração abriu a porta e entrou a moça teve um leve sobressalto e dando com os olhos no seu amante ergueu-se um pouco sobre a conversadeira tanto quanto bastou para tomar-lhe as mãos e engolfar-se nos seus olhares que muda e santa linguagem não falavam essas duas almas embebendo-se uma na outra que delícia e que felicidade não havia nessa mútua transmissão de vida entre dois corações que palpitavam um pelo outro assim ficaram tempo esquecido ambos viviam uma mesma vida que se comunicava pelo fluido do olhar e pelo contato das mãos pouco a pouco as suas cabeças se aproximaram os seus hálitos se confundiram os lábios iam tocar-se Jorge afastou-se de repente como se sentisse sobre a sua boca um ferro em brasa desprendeu as mãos e sentou-se pálido e lívido como um morto a menina não reparou na palidez de seu marido toda a entrega ao amor não tinha outro pensamento outra ideia deixou cair a cabeça sobre o ombro de Jorge e sentindo as palpitações do seu coração sobre o seio achava-se feliz como se ele lhe falasse lhe olhasse e lhe sorrisse foi só quando o moço erguendo docemente a fronte da menina adepôs sobre o recosto da almofada que carolina olhou seu amante com surpresa e viu que alguma coisa se passava de extraordinário Jorge disse ela com a voz trêmula e cheia de angústias tu não me amas não te amo exclamou o moço tristemente se tu soubesses de que sacrifícios é capaz o amor que tenho ó não continuou a moça abanando a cabeça tu não me amas vi-te todo dia triste pensei que era a felicidade que te fazia sério mas enganei-me não te enganaste não Carolina era a tua felicidade que me entristecia pois então saibas que a minha felicidade está em te ver sorrir vamos não me ames hoje menos do que me amavas há dois meses há dois momentos Carolina em que o amor é mais do que uma paixão é uma loucura é o momento em que se possui ou aquele em que se perde o objeto que se ama a menina corou e abaixou os olhos sobre o tapete diz-me tornou ela para disfarçar a sua confusão o que sentiste hoje no momento em que as nossas duas mãos se uniram sob a benção do padre Jorge estremeceu e ia soltar uma palavra que reteve depois disse com algum esforço a felicidade Carolina pois eu senti mais do que a felicidade quando nossas mãos se uniam tantas vezes e que nós conversávamos horas e horas eu era bem feliz mas hoje quando ajoelhamos não sei o que se passou em mim parecia-me que tudo tinha desaparecido tu eu o padre minha mãe e que só havia ali duas mãos que se tocavam e nas quais nós vivíamos o moço voltou o rosto para esconder uma lágrima vem cá continuou a moça deixa-me apertar a tua mão quero ver se sinto outra vez o que senti ah naquele momento parecia que nossas almas estavam tão unidas uma a outra que nada nos podia separar a moça tomou as mãos de Jorge e descansando a cabeça sobre o recosto da conversadeira cerrou os olhos e assim ficou algum tempo como agora continuou ela sorrindo se fecho os olhos vejo-te aí onde estás se escuto ouço a tua voz se ponho a mão no coração sinto-te Jorge ergueu-se estava horrivelmente pálido caminhou pelo gabinete agitado quase louco a moça o seguia com os olhos sentia o coração cerrado mas não compreendia por fim o moço chegou-se a um consolo sobre o qual havia uma garrafa de chartreuse e dois pequenos copos de cristal sua noiva não percebeu o movimento rápido que ele fez mas ficou extremamente admirada vendo-o apresentar-lhe um dos cálices cheios de licor não gosto disse a menina com gracioso enfado não queres então beber a minha saúde pois eu vou beber a tua carolina ergueu-se vivamente e tomando cálice bebeu todo o licor ao nosso amor jorge sorriu tristemente dava uma hora da noite fim do capítulo 7 capítulo 8 de a vilvinha esta gravação livre vox está em domínio público a vilvinha de josé de alencar capítulo 8 jorge tomou as mãos de sua mulher e beijou-as carolina meu amigo sabes o meu passado já te contei todas as minhas loucuras e tu me perdoaste todas preciso porém ainda do teu perdão para uma falta mais grave do que essas para um crime talvez diz-me esta falta faz que não me ames perguntou a menina um pouco assustada ao contrário faz que te ame ainda mais se é possível exclamou o moço então não é uma falta respondeu ela sorrindo quando souberes murmurou o moço talvez me acuses tu não pensas no que estás dizendo jorge replicou a moça sentida escuta se eu te pedir uma coisa não me negarás pede e verás quero que me perdoes essa falta que tu ignoras causa de prazer isto como tu não fazes ideia disse o moço com um assento profundo pois bem estás perdoado não não há de ser assim de joelhos até os pés e o moço ajoelhou-se diante de sua mulher criança disse Carolina sorrindo agora dizem que me perdoas perdoe-te e amo-te respondeu ela cingindo-lhe o pescoço com os braços e apertando a sua cabeça contra o seio jorge ergueu-se calmo e sossegado porém ainda mais pálido Carolina deixou-se cair sobre a conversadeira suas pálpebras cerravam-se a seu pesar pouco depois tinha adormecido o moço tomou-a nos braços e deitou-a sobre o leito fechando as alvas cortinas depois foi sentar-se na conversadeira e colocou seu relógio sobre uma banquinha de charão assim com a cabeça apoiada sobre a mão e os olhos fitos nas pequenas agulhas de aço que se moviam sobre o mostrador branco passou duas horas cada instante cada oscilação era um ano que fugia um mundo de pensamentos que se abismava no passado quando o ponteiro devorando o último minuto marcou quatro horas justas ele ergueu-se tirou do bolso uma carta volumosa e deitou-a sobre o consolo de mármore abriu as cortinas do leito e contemplou Carolina que dormia sorrindo talvez a imagem dele que em sonho lhe aparecia o moço inclinou-se e colheu com os lábios esse sorriso era o seu beijo nupcial tornou a fechar as cortinas e entrou na sala onde estivera a princípio aí abriu uma janela e saltou no jardim seguiu pela ladeira abaixo a noite estava escura ainda mas pouco faltava para amanhecer debaixo da janela esclarecida do aposento de Carolina destacou-se um vulto que seguiu o moço a alguns passos de distância a pessoa qualquer que ela fosse não desejava ser conhecida estava envolvida em uma capa escura e tinha o maior cuidado em abafar o som de suas pisadas Jorge ganhou a rua da Lapa seguiu pelo passeio público e dirigiu-se à praia de Santa Luzia o dia vinha começando a raiar e o moço que temia ver esvaecerem-se as sombras da noite antes de ter chegado ao lugar para onde se dirigia apressava o passo o vulto o acompanhava sempre a alguma distância tendo o cuidado de caminhar do lado do morro onde a escuridão era mais intensa quando Jorge chegou ao lugar onde hoje se eleva o hospital da misericórdia esse lindo edifício que o Rio de Janeiro deve a José Clemente Pereira o horizonte se esclarecia com os primeiros clarões da alvorada um espetáculo majestoso se apresentava diante de seus olhos aos toques da luz do sol parecia que essa baía magnífica se elevava do seio da natureza com os seus rochedos de granito as suas encostas graciosas as suas águas límpidas e serenas o moço deu apenas um olhar a esse belo panorama e continuou o seu caminho o vulto que o seguia tinha desaparecido fim do capítulo 8 capítulo 9 de A Viúvinha esta gravação LibriVox está em domínio público A Viúvinha de José de Alencar capítulo 9 o Rio de Janeiro ainda se lembra da triste celebridade que há 10 anos passados tinha adquirido o lugar onde está hoje construído o hospital da Santa Casa Houve um período em que quase todas as manhãs os operários encontravam em algum barranco ou entre os cômoros de pedra e de areia o cadáver de um homem que acabara de pôr termo a sua existência outras vezes e o que a gente a sua vida e a sua vida os serventes corriam e apenas achavam uma pistola ainda fumegante um corpo inanimado e sobre ele alguma carta destinada a um amigo a um filho ou a uma esposa amantes infelizes negociantes desgraçados pais de família carregados de dívidas homens ricos caídos na miséria quase todos aí vinham trazidos por um imã irresistível por fascinação diabólica as obras da misericórdia como chamavam então este lugar tinham a mesma reputação que o arco das águas livres de Lisboa e a ponte nova de Paris era o templo do suicídio onde a fragilidade humana sacrificava em holocausto a esse ídolo sanguinário tantas vítimas arrancadas às suas famílias e aos seus amigos essa epidemia moral que se agravava todos os dias começava já a inquietar alguns espíritos refletidos alguns homens pensadores que viam com tristeza os progressos do mal procurava-se de balde a causa daquela aberração fatal da natureza e não era possível explicá-la não tínhamos como a Inglaterra esse manto de chumbo que pesa sobre a cabeça dos filhos da Grã-Bretanha esse lençol de névoa e de vapores que os envolve como uma mortalha não tínhamos como a Alemanha o idealismo vago e fantástico excitado pelas tradições da média idade e modernamente pelo romance de Goethe que tão poderosa influência exerceu nas imaginações jovens ao contrário o nosso céu sempre azul sorria àqueles que o contemplavam a natureza brasileira cheia de vigor e de seiva cantava a todo momento um hino sublime à vida e ao prazer o gênio brasileiro vivo e alegre no meio dos vastos horizontes que o cercam sente-se tão livre tão grande que não precisa elevar-se a essas regiões ideais em que se perde o espírito alemão nada enfim explicava o fenômeno moral que se dava então na população desta corte mas todos o sentiam e alguns se impressionavam seriamente era fácil pois naquela época adivinhar o motivo que levava Jorge às quatro horas da manhã ao lugar onde se abriam os largos alicerces do grande hospital de Santa Luzia o moço afastou-se da praia e desapareceu por detrás de alguns montes de areia que se levavam aqui e ali pelo campo meia hora depois ouviram-se dois tiros de pistola os trabalhadores que vinham chegando para o serviço correram ao lugar onde partiram o estrondo e viram sobre a areia o corpo de um homem cujo rosto tinha sido completamente desfigurado pela explosão da arma de fogo um dos guardas meteu a mão no bolso da sobrecasaca e achou uma carteira contendo algumas notas pequenas e uma carta apenas dobrada que ele abriu e leu peço a quem achar o meu corpo o faça enterrar imediatamente a fim de poupar a minha mulher e aos meus amigos esse horrível espetáculo para isso achará na minha carteira o dinheiro que possuo Jorge da Silva 5 de setembro de 1844 uma hora depois a autoridade competente chegou ao lugar do suicídio e tomando conhecimento do fato deu as providências para que se cumprisse a última vontade do finado o trabalho continuou entre as cantilenas monótonas dos pretos e dos serventes como se nada de extraordinário se houvesse passado fim do capítulo 9 capítulo 10 de A Vilvinha esta gravação LibriVox está em domínio público A Vilvinha de José de Alencar capítulo 10 cinco anos decorreram depois dos tristes acontecimentos que acabamos de narrar estamos na praça do comércio naquele tempo não havia como hoje corretores isangões atravessadores agiotas vendedores de dividendos roedores de cordas emitidores de ações todos esses tipos modernos importados do estrangeiro e aperfeiçoados pelo talento natural em compensação porém ali se faziam todas as transações avultadas aí se tratavam todos os negócios importantes com uma lisura e uma boa fé que se tornou proverbial a praça do Rio de Janeiro eram três horas da tarde a praça ia fechar-se os negócios do dia estavam concluídos e dentro das colunas que formam a entrada do edifício poucas pessoas ainda restavam entre estas notava-se um negociante que passeava lentamente ao comprido do saguão e que por momentos chegava-se à calçada e lançava um olhar pela rua direita era um moço que teria quando muito trinta anos de alta estatura e de um porte elegante à primeira vista parecia estrangeiro tinha uma dessas feições graves e severas que impõem respeito e inspiram ao mesmo tempo à afeição e à simpatia sua barba de um louro cinzento cobria-lhe todo o rosto e disfarçava os seus traços distintos a fronte larga e reflexiva um pouco curvada pelo hábito do trabalho e da meditação e o seu olhar fixo e profundo revelavam uma vontade calma mas firme e tenaz a expressão de tristeza e ao mesmo tempo de resignação que respirava nessa fisionomia devia traduzir a sua vida ao menos fazia pressentir na sua existência o predomínio de uma necessidade imperiosa de um dever talvez de uma fatalidade ninguém na praça conhecia esse moço que aí aparecera havia pouco tempo mas as suas maneiras eram tão finas os seus negócios tão claros e sempre à vista as suas transações tão lisas que os negociantes nem lhe perguntavam o seu nome para aceitarem o objeto que ele lhes oferecia todas as pessoas já tinham partido e ficara apenas um moço que sem dúvida esperava alguém entretanto ou porque ainda não tivesse chegado a hora aprazada ou porque já estivesse habituado a constrangir-se não dava o menor sinal de impaciência finalmente a pessoa esperada apontou na entrada da rua do sabão e aproximou-se rapidamente a senhora que talvez tenha imaginado um personagem de grande importância vai de certo sofrer uma decepção quando souber que o desconhecido era apenas um mocinho de 19 para 20 anos um observador ou um homem prático o que vale a mesma coisa reconheceria nele à primeira vista um desses virtuose do comércio como então havia muitos nesta boa cidade do Rio de Janeiro a classificação é nova e precisa uma explicação a lei a sociedade e a polícia estão no mau costume de exigir que cada homem tenha uma profissão de onde provém esta exigência absurda não sei eu mas o fato é que ela existe contra a opinião de muita gente ora não é uma coisa tão fácil como supõe-se o ter uma profissão apesar do novo progresso econômico da divisão do trabalho que multiplicou infinitamente as indústrias e por conseguinte as profissões a questão ainda é bem difícil de resolver para aqueles que não querem trabalhar ter uma profissão quando se trabalha isto é simples e natural mas ter uma profissão honesta e decente sem trabalhar eis o sonho dourado de muita gente eis o problema de arquimedes para certos homens que seguem a religião do dolce far niente o problema se resolveu simplesmente há uma profissão cujo nome é tão vago tão genérico que pode abranger tudo falo da profissão de negociante quando um moço não quer abraçar alguma profissão trabalhosa diz-se negociante isto é ocupado em tratar dos seus negócios um maço de papéis na algibeira meia hora de estação na praça do comércio a hora atarefado são as condições do ofício mediante estas condições o nosso homem é tido e havido como negociante pode passear pela rua do ouvidor apresentar-se nos salões e nos teatros quando perguntarem quem é este moço bem vestido elegante de maneiras tão afáveis responderão é um negociante eis o que eu chamo virtuose do comércio isto é homens que cultivam a indústria mercantil por curiosidade por simples desfastio para ter uma profissão é tempo de voltar dessa longa digressão que a senhora deve ter achado muito aborrecida o mocinho negociante tendo chegado à praça do comércio tomou o braço da pessoa que o esperava dizendo-lhe está tudo arranjado seriamente exclamou o outro moço cujos olhos brilharam de alegria pois duvidas então amanhã ao meio dia obrigado disse o moço apertando a mão de seu companheiro com efusão obrigado por quê? o que fiz vale a pena de agradecer? ora adeus vem jantar comigo não acompanho-te até lá mas preciso estar às quatro horas em minha casa os dois moços de braço dado dobraram o canto da rua direita fim do capítulo 10 capítulo 11 de A Viúvinha esta gravação LibriVox está em domínio público A Viúvinha de José de Alencar capítulo 11 seguiram pela rua do ouvidor não sei que interesse dizia o nosso negociante continuando a conversa não sei que interesse tens tu Carlos em resgatares aquela letra é uma especulação que algum dia te explicarei Henrique e na qual espero ganhar é possível respondeu o outro mas permitirás que duvide por que por que ora é boa uma letra de um homem já falecido de uma firma falida aposto que não sabias disto não não sabia disse Carlos sorrindo amargamente pois então deixa contar-te a história em outra ocasião por que não agora reduzo-te isto a duas palavras visto que não estás disposto a escutar-me mas trata-se de um negociante rico que faleceu deixando ao filho coisa de 300 contos de réis e algumas dívidas na importância de um terço dessa quantia o filho gastou o dinheiro e deixou que protestassem as letras aceitas pelo pai o qual apesar de morto foi declarado falido enquanto seu companheiro falava Carlos se tinha tornado lívido conhecia-se que uma emoção poderosa o dominava apesar do esforço de vontade com que procurava reprimi-la e esse filho o que fez perguntou com voz trêmula o sujeito depois de ter se divertido a larga quando se viu pobre e desonrado enfasteou-se da vida e fez viagem para o outro mundo suicidou-se é verdade mas o interessante foi que na véspera de sua morte se tinha casado com uma menina lindíssima conheces ora quem não conhece a vilvinha no Rio de Janeiro é a moça mais linda a mais espirituosa e a mais coquete dos nossos salões a conversa foi interrompida os dois amigos caminharam por algum tempo sem trocar em palavra Carlos ficara triste e pensativo o seu rosto tinha neste momento uma expressão de dor e resignação que revelava um sofrimento profundo mas habitual quanto ao seu companheiro fumava o seu charuto olhando para todas as vidraças de lojas por onde passava e apreciando essa exposição constante de objetos de gosto que já naquele tempo tornava a rua do ouvidor o passeio habitual dos curiosos de repente soltou uma exclamação e apertou com força o braço de seu amigo que é perguntou este nada mais a propósito ainda pouco falamos dela e ela onde exclamou Carlos estremecendo não a viste entrar na loja do Wallerstein não não vi ninguém pois verás com efeito uma moça vestida de preto acompanhada por uma senhora já idosa havia entrado na loja do Wallerstein a velha nada tinha de notável e que a distinguisse de uma outra qualquer velha era uma boa senhora que fora jovem e bonita e que não sabia o que fazer do tempo que outrora levava a enfeitar-se a moça porém era um tipo de beleza e de elegância as linhas do seu rosto tinham uma pureza admirável nos seus olhos negros e brilhantes radiava o espírito esse espírito da mulher cheio de vivacidade e de malícia nos seus lábios mimosos brincava um sorriso divino e fascinador os cabelos castanhos de reflexos dourados coroavam sua fronte como um diadema do qual se escapavam dois anéis que deslizavam pelo seu colo soberbo trajava um vestido de cetim preto simples e elegante não tinha um ornato nem uma flor nem outro enfeite que não fosse dessa cor triste que ela parecia amar essa extrema simplicidade era o maior realce da sua beleza deslumbrante uma joia uma flor um laço de fita em vez de enfeitá-la ocultariam uma das mil graças e mil perfeições que a natureza se esmerara em criar nela os dois moços pararam a porta do Wallerstein enquanto seu amigo olhava a moça com o desplante dos homens do tom Carlos através da vidraça contemplava com um sentimento inexprimível aquela graciosa aparição os caixeiros do Wallerstein desdobraram sobre o balcão todas as suas mais ricas e mais delicadas novidades todas as invenções do luxo parisiense verdadeiro demônio tentador das mulheres a cada um desses objetos de gosto a cada uma das mimosas fantasias da moda ela sorria com desdém e nem sequer as tocava com a sua alva mãozinha delicada como a de uma menina as fascinações do luxo as bonitas palavras dos caixeiros e as instâncias de sua mãe tudo foi baldado ela recusou tudo e contentou-se com um simples vestido preto e algumas rendas da mesma cor como se estivesse de luto ou se preparasse para as festas da semana santa assim depois de cinco anos disse-lhe sua mãe em voz baixa persistes em conservar este luto constante a viúvinha sorriu não é luto minha mãe é gosto tenho paixão por esta cor parece-me que ela veste melhor que as outras não digas isto Carolina pois o azul desta seda não te assenta perfeitamente já gostei do azul hoje o aborreço é uma cor sem significação uma cor morta e o preto oh o preto é alegre alegre exclamou um caixeiro admirado dessa opinião original em matéria de cor eu pelo menos o acho replicou a moça tomando de repente um ar sério é a cor que me sorri esta conversa durou ainda alguns minutos poucos instantes depois as duas senhoras saíram e o carro que as esperava à porta desapareceu no fim da rua Carlos despediu-se do seu companheiro então amanhã sem falta ah ainda insistes no negócio mais do que nunca bem já que assim o queres posso contar contigo como sempre obrigado Henrique continuou a arruar fazendo horas para o jantar carlos dobrou a rua dos ourives e dirigiu-se à casa morava em um pequeno sótão de segundo andar no fim da rua da misericórdia capítulo XI A razão por que o moço saindo da rua direita dera uma grande volta para recolher-se não fora unicamente o desejo de acompanhar Henrique havia outro motivo mais sério ele ocultava a sua morada a todos o que aliás era-lhe fácil porque depois de dois anos que estava no Rio de Janeiro não tinha amigos e bem poucos eram os seus conhecidos havia muito de inglês no seu trato quando fazia alguma transação ou discutia um negócio era de extrema polidez concluída a operação cortejava o negociante e não o conhecia mais o homem tornava-se para ele uma obrigação um título uma letra de câmbio de todas as pessoas que diariamente encontrava na praça Henrique era o único com quem entretinha relações e essas mesmas não passavam de simples cortesia entrando no seu aposento Carlos fechou a porta de novo e sentando-se em um tamborete que havia perto da carteira escondeu a fronte nas mãos com um gesto de desespero o aposento era de uma pobreza e nudez que pouco distava da miséria entre as quatro paredes que compreendiam o espaço de uma braça esclarecido por uma janela estreita via-se a cama de lona pobremente vestida uma mala de viagem a carteira e o tamborete nos umbrais da porta dois ganchos que serviam de cabide na janela cuja soleira fazia às vezes de lavatório estavam o jarro e a bacia de louça branca uma bilha d'água e um copo com um ramo de flores murchas junto à cama em uma cantoneira um castiçal com uma vela e uma caixa de fósforos sobre a carteira papéis e livros de escrituração mercantil era toda a mobília quando passado um instante o moço ergueu a cabeça tinha o rosto banhado de lágrimas era um crime murmurou ele mas era um grande alívio coragem enxugou as lágrimas e recobrando a calma abriu a carteira e dispôs-se a trabalhar tirou do bolso um maço de títulos e bilhetes no valor de muitos contos de réis contou-os e escondeu tudo em uma gaveta de segredo depois tomou nos seus livros notas das transações efetuadas naquele dia fora um dia feliz tinha realizado um lucro líquido de seis contos de réis não havia engano os algarismos ali estavam para demonstrá-lo os valores que guardava eram a prova mas essa pobreza essa miséria que o rodeava e que revelava uma existência penosa falta de todos os cômodos sujeita a duras necessidades seria um avarento? era um homem arrependido que cumpria a penitência do trabalho depois de ter gasto seu tempo e os seus haveres em loucuras e desvarios era um filho da riqueza que tendo esbanjado a sua fortuna comprava com sacrifício do seu bem-estar o direito de poder realizar uma promessa sagrada se era avareza pois era avareza sublime da honra e da probidade era abnegação nobre do presente para remir a culpa do passado haverá moralista ainda o mais severo que condene semelhante avareza? haverá homem de coração que não admire essa punição imposta pela consciência ao corpo rebelde e aos instintos materiais que arrastam ao vício? terminadas as suas notas esse homem que acabava de guardar uma soma avultada que naquele mesmo dia tinha ganho seis contos líquidos abriu uma gaveta tirou quatro moedas de cobre meteu-as no bolso do colete e dispôs-se a sair aquelas quatro moedas de cobre eram um segredo da expiação corajosa da miséria voluntária que se condenara um moço que sentia a sede do gozo e tinha ao alcance da mão com que satisfazer por um mês talvez por um ano todos os caprichos de sua imaginação aquelas quatro moedas de cobre eram o preço do seu jantar eram a taxa fixa e invariável da sua segunda refeição diária eram a esmola que a sua razão atirava o corpo para a satisfação da necessidade indeclinável da alimentação os ricos e mesmo os abastados vão admirar por certo de que um homem pudesse jantar no Rio de Janeiro naquele tempo com 160 réis ainda quando esse homem fosse um escravo ou um mendigo mas eles ignoram talvez como a senhora minha prima a existência dessas tascas negras que se encontram em algumas ruas da cidade e principalmente nos bairros da prainha misericórdia nojenta caricatura dos hotéis e das antigas estalagens essas locandas descobriram o meio de preparar e vender comida pelo preço ínfimo que pode pagar a classe baixa quando carlos chegou ao Rio de Janeiro uma das coisas de que primeiro tratou de informar-se foi do modo de subsistir o mais barato possível perguntou ao preto de ganho que conduzira os seus trastes quanto pagava para jantar o preto dispendia oitenta reis o moço decidiu que não excederia do dobro era o mais que lhe permitia a diferença do homem livre ao escravo talvez ache a coragem desse moço inverossímil minha prima é possível compreende-se e admira-se o valor do soldado mas esse heroísmo inglório esse martírio obscuro parece exceder as forças do homem mas eu não escrevo um romance conto-lhe uma história a verdade dispensa a verossimilhança acompanhemos carlos que desce a escada íngreme do sobrado e ganha a rua em busca da tasca onde costuma jantar passando diante de uma porta um mendigo cego dirigiu-lhe essa cantilena fanhosa que se ouve à noite no saguão e vizinhança dos teatros o moço examinou o mendigo e reconhecendo que era realmente cego e incapaz de trabalhar tirou do bolso uma das moedas de cobre e entrou em uma venda para trocá-la o caixeiro da taverna sorriu-se com desdém desse homem que trocava uma moeda de quarenta réis e atirou-lhe com arrogância o troco sobre o balcão o pobre reconhecendo que a esmola era de um vintém guardou a sua ladainha de agradecimentos para uma caridade mais generosa entretanto o caixeiro ignorava que aquela mão que agora trocava uma moeda de cobre para dar uma esmola já atirara loucamente pela janela montões de ouro e de bilhetes do tesouro o pobre não sabia que essa ridícula quantia que recebia era uma parte do jantar daquele que a dava e que nesse dia talvez o mendigo tivesse melhor refeição do que o homem a quem pedir a esmola o moço recebeu a afronta do caixeiro e a ingratidão do pobre com resignação evangélica e continuou seu caminho seguiu por um desses becos escuros que da rua da misericórdia se dirigem para as bandas do mar cortando um dédalo de ruelas e travessas no meio desse beco via-se uma casa com uma janela muito larga e uma porta muito estreita a vidraça inferior estava pintada de uma cor que outrora fora branca e que se tornara acafelada a vidraça superior servia de tabuleta liam-se em grossas letras por baixo de um borrão de tinta informe e com pretensões a representar uma ave estas palavras algarnisé o moço lançou um olhar à direita e à esquerda sobre os passantes e vendo que ninguém se ocupava com ele entrou furtivamente na tasca fim do capítulo 12 capítulo 13 de a viúvinha esta gravação LibriVox está em domínio público a viúvinha de José de Alencar capítulo 13 o interior do edifício correspondia dignamente à sua aparência a sala se assim se pode chamar um espaço fechado entre quatro paredes negras estava ocupada por algumas velhas mesas de pinho cerca de oito ou dez pessoas enchiam o pequeno aposento eram pela maior parte marujos soldados ou carroceiros que jantavam alguns tomavam a sua refeição agrupados aos dois e três sobre as mesas outros comiam mesmo de pé ou fumavam e conversavam em um tom que faria corar o próprio Santo Agostinho antes da confissão uma atmosfera espessa impregnada de vapores alcoólicos e fumo de cigarro pesava sobre essas cabeças e dava àqueles rostos um aspecto sinistro a luz que coava pelos vidros embaciados da janela mal esclarecia o aposento e apenas servia para mostrar a falta de asseio e de ordem que reinava nesse culto do vício e da miséria no fundo pela fresta de uma porta mal cerrada aparecia de vez em quando a cabeça de uma mulher de cinquenta anos que interrogava com os olhos os fregueses e ouvia o que eles pediam era a dona a servente e ao mesmo tempo cozinheira dessa tasca imunda a cada pedido a cabeça coberta com uma espécie de turbante feito de um lenço de tabaco retirava-se e daí a pouco aparecia um braço descarnado que estendia ao freguês algum prato de louça azul cheio de comida ou alguma garrafa de infusão de campeche com o nome de vinho foi nesta sala que entrou carlos mas não entrou só porque no momento em que ia transpor a soleira um homem que havia mais de meia hora passeava na calçada de fronte da tasca adiantou-se e deitou a mão sobre o ombro do moço carlos voltou se admirado dessa liberdade e ainda mais admirado ficou reconhecendo na pessoa que o tratava com tanta familiaridade o nosso antigo conhecido o senhor Almeida o velho negociante não tinha mudado conservava ainda a força e o vigor que apesar da idade animava o seu corpo seco e magro no gesto a mesma agilidade no olhar o mesmo brilho na cabeça encanecida o mesmo porte firme e direito está espantado de ver-me aqui disse o senhor Almeida sorrindo confesso que não esperava respondeu o moço confuso e perturbado o mal pode ocultar-se o bem se revela sempre acrescentou o velho em tom sentencioso o que quer dizer entremos pra que o senhor não ia entrar carlos recuou insensivelmente da porta e querendo esconder do velho negociante o seu nobre sacrifício fez um esforço e balbustiou uma mentira passava por acaso vou ao largo do Moura o senhor Almeida fitou os seus olhos pequenos mas vivos no rosto do moço que não pôde deixar de corar e apertando-lhe a mão com uma expressão significativa disse-lhe sei tudo como? perguntou Carlos admirado ao último ponto é aqui que costuma jantar e por isso adivinho qual tem sido a sua existência durante estes cinco anos impôs-se a si mesmo o castigo da sua antiga prodigalidade puniu o luxo de outrora com a miséria de hoje é nobre mas é exagerado não senhor é justo o que possuo atualmente o que adquiro com o meu trabalho não me pertence é um depósito que Deus me confia que deve servir não só para pagar as dívidas de meu pai como também a dívida sagrada que contraí para com uma moça inocente gastar esse dinheiro seria roubar senhor Almeida bem não argumentemos sobre isto não se discute um generoso sacrifício admira-se venha jantar comigo não posso respondeu um moço por quê? não aceito um favor que não posso retribuir quem faz o favor é aquele que aceita e não o que oferece demais eu pobre nunca me envergonhei de sentar-me à mesa de seu pai rico acrescentou o velho com severidade desculpe o velho tomou o braço de Carlos e dirigeu-se com ele ao hotel Faru que naquele tempo era um dos melhores que havia no Rio de Janeiro ainda não estava transformado em uma casa de banhos e um ninho de dançarinas poucos instantes depois estavam os dois companheiros sentados a uma das mesas do salão e o senhor Almeida com um movimento muito pronunciado de impaciência instava para que o moço concordasse na escolha do jantar que ele havia feito à vista da data Carlos recusava com excessiva polidez os pratos esquisitos que o velho lembrava e a todas as suas instâncias respondia sorrindo não quero adquirir maus hábitos senhor Almeida o velho reconheceu que era inútil insistir então o que quer jantar Carlos escolheu dois pratos somente? somente não me meto mais a teimar com o senhor respondeu o velho olhando de encontro à luz o rubi líquido de um cálice de excelente vinho do porto serviu-se o jantar o senhor Almeida comeu com a consciência de um homem que paga bem e que não lastima o dinheiro gasto nos objetos necessários à vida satisfez o estômago e deixou apenas esse pequeno vácuo tão difícil de encher porque só admite a flor de um manjar saboroso ou de uma iguaria delicada então bebendo seu último cálice de vinho do porto passando na boca as pontas do guardanapo cruzou os braços sobre a mesa com o ar de quem dispunha a conversar pode acender o seu charuto não faça a cerimônia já não fuma respondeu Carlos simplesmente o senhor já não é o mesmo homem não come não bebe não fuma parece um velho da minha idade há uma coisa que envelhece mais do que a idade senhor Almeida é a desgraça e além disto o senhor tem razão não sou nem posso ser o mesmo homem já morri uma vez acrescentou em voz baixa mas há de ressuscitar é essa esperança que me alimenta e como vai esse negócio perguntou o velho com interesse tem me custado recolher as letras de meu pai já paguei sessenta contos e amanhã devo pagar cinco contos seis letras que me faltam não sei onde se acham se eu pudesse anunciar mas na minha posição receio comprometer-me pensou bem porém só restam por pagar essas seis letras unicamente quer saber então onde elas estão é o maior favor que me pode fazer com uma condição qual que há de ouvir-me como se fosse seu pai quem lhe falasse disse o velho estendendo a mão por toda a resposta o moço apertou com efusão e reconhecimento a mão leal do honrado negociante essas seis letras disse o senhor Almeida estão em meu poder ah lembra-se do que lhe disse há cinco anos na véspera de seu casamento lembro-me de tudo era minha intenção salvar a firma de meu melhor amigo de seu pai mas a sua morte suposta impossibilitou-me o passivo da casa excedia as minhas forças os credores reuniram-se e resolveram fazer declarar a falência de um homem morto é verdade não o pude evitar o mais que consegui foi abafar este negócio comprando alguns credores mais insofridos as suas dívidas eis como essas letras vieram parar a minha mão obrigado senhor Almeida disse o moço como ouvido ainda lhe devo mais esse sacrifício está enganado respondeu o velho querendo dar a sua voz a aspereza habitual não fiz sacrifício fiz um bom negócio comprei as letras com um rebate de 50% ganho o dobro mas quando as comprou não tinha esperança de ser pago tinha confiança na sua honra e na sua coragem e se eu não voltasse era uma transação malograda a fortuna do negociante está sujeita a estes riscos felizmente Deus ajudou-me e quis que um dia pudesse agradecer-lhe sem corar esse benefício o que tinha sido da sua parte uma dádiva generosa tornou-se um empréstimo que devo pagar-lhe hoje mesmo não consinto prometeu-me ouvir como a seu pai eis o que ele ordena pela minha voz todas as suas dívidas acham-se pagas a sua honra está salva é tempo de voltar ao mundo mas as seis letras que estão em sua mão interrompeu o moço aqui as tem disse o senhor Almeida entregando-lhe um pequeno maço devo-lhe então deve o que dei por elas e me pagará quando lhe for possível não sei quanto lhe custaram estes títulos sei que eles representam um valor emprestado a meu pai o senhor podia perder é justo que lucre bem faça o que quiser quanto ao pagamento posso realizá-lo imediatamente já o teria feito se há mais tempo soubesse que estes títulos lhe pertenciam eu ocultei-os de propósito quando chegou dos Estados Unidos e me comunicou o que tinha feito e o que pretendia fazer resolvi para facilitar-lhe o cumprimento de seu dever deixar que o senhor pagasse primeiro os estranhos agora porém essa dificuldade desapareceu vamos a minha casa pra quê? para receber o que lhe devo? não tratemos disso agora escute senhor Almeida depois de cinco anos de provanças e misérias não sei o que Deus me reserva mas se ainda há neste mundo felicidade pra mim antes de aceitá-la é preciso que eu tenha reparado todos os meus erros é preciso que eu me sinta purificado pela desgraça uma dívida embora o credor seja um amigo se tornaria um remorso tenho dinheiro suficiente pra pagá-la e que lhe restará um nome honrado e a esperança o senhor Almeida resignou-se e acompanhou Carlos até a sua casa aí o moço abriu a carteira e tirando os valores que há pouco havia guardado entregou ao negociante a quantia de 30 contos representada pelo algarismo das seis letras já lhe disse que só me deve 15 contos disse o velho recusando receber devo-lhe o valor integral destes títulos se a firma de meu pai não inspirou confiança aos outros para seu filho ela não sofre desconto enquanto o senhor Almeida mordendo os beiços guardava as notas do banco e os bilhetes do tesouro Carlos abria uma pequena carteira preta e depois de beijar a firma de seu pai escrita no aceite fechou com as outras essas últimas letras que acabava de pagar aqui está minha fortuna disse sorrindo com altivez tem razão respondeu o velho porque aí está o mais nobre exemplo de honestidade e também o mais belo testemunho de uma verdadeira amizade Jorge exclamou o negociante comovendo-se alguns instantes depois o senhor Almeida despediu-se do moço escuso recomendar-lhe uma coisa disse Jorge ao negociante o quê? a continuação do segredo nenhuma palavra quando for tempo eu mesmo o revelarei ainda não sou Jorge que falta? depois lhe direi e separaram-se fim do capítulo 13 capítulo 14 de a viúvinha esta gravação LibriVox está em domínio público a viúvinha de José de Alencar capítulo 14 as últimas palavras do velho negociante esclareceram um mistério que já se achava quase desvanecido Jorge era o verdadeiro nome desse moço que morrera para o mundo e que durante cinco anos vivera como um estranho sem família sem parentes sem amigos ou como uma sombra errante condenada à expiação das suas faltas a página em que eu devia ter escrito as circunstâncias desse fato ficou em branco minha prima agora porém podemos lê-la claramente no espírito de Jorge que sentado à sua carteira triste e pensativo repassa na memória esses anos de sua vida desde a noite do seu casamento acompanhando o moço no seu sinistro passeio às obras da Santa Casa de Misericórdia o vimos sumir-se por entre os cômoros de areia que se elevavam por toda essa vasta quadra em que está hoje assentado o hospital de Santa Luzia o vulto que o seguia de perto embuçado em uma capa e tomando todas as precauções para não ser conhecido nem pressentido pelo moço desapareceu como ele nas escavações do terreno Jorge como todo homem que depois de longa reflexão toma uma resolução firme e inabalável estava ansioso por chegar à peripécia desse drama terrível por isso parou no primeiro lugar que lhe pareceu favorável ao seu desígnio mas um espetáculo ainda mais horrível do que o seu pensamento apresentou-se a seus olhos viu a realização dessa ideia louca que desde a véspera dominava o seu espírito um infeliz levado pela mesma vertigem o tinha precedido seu corpo jazia sobre a areia na mesma posição em que o surpreendera a morte instantânea meio recostado sobre o declive do terreno a cabeça era uma coisa informe o tiro fora carregado com água para tornar a explosão surda e mais violenta as feições haviam desaparecido e não deixavam reconhecer o desgraçado naturalmente quis ocultar a sua morte para poupar a sua família o escândalo e a impressão dolorosa que sempre deixam esses atos de desespero aquele espetáculo horrorizou o moço em face da realidade seu espírito recuou houve mesmo um instante em que se espantou da sua loucura e voltou o rosto para não ver esse cadáver que parecia escarnecer dele mas a lembrança do que o esperava se voltasse triunfou julgou-se irremissivelmente condenado e chamou covardia o grito extremo da razão que sucumbia tirou as suas pistolas e armou-as sorrindo tristemente depois ajoelhou e começou uma prece desvaria o incompreensível da criatura que ofendendo a Deus ora a esse mesmo Deus demência extravagante do homem que pede perdão para o crime que vai cometer quando o moço terminada sua prece erguia as duas pistolas e ia aplicar os lábios à boca da arma assassina o vulto que o tinha acompanhado e que se achava nesse momento de pé atrás dele com um movimento rápido paralisou-lhe os braços Jorge ergueu-se precipitadamente e achou-se em face do homem que se opusera à sua vontade de uma maneira tão brusca era o senhor Almeida o velho com a sua perspicácia com os exemplos de tantos fatos semelhantes em uma época em que dominava a vertigem do suicídio adivinhara as intenções do moço aquela pronta resignação aquela espécie de contradição entre os nobres sentimentos de Jorge e a calma que ele afetava deram-lhe uma quase certeza do que ele planejava não quis interrogá-lo convencido que lhe negaria resolveu espiá-lo durante aquela noite até que pudesse avisar a Carolina do que se passava a fim de que ela defendesse pelo amor uma vida ameaçada por loucos prejuízos sua expectativa realizou-se recostado no muro da chácara que ficava fronteira às janelas do quarto da noiva acompanhou por entre as cortinas toda a cena noturna que descrevi conheceu a agitação do moço viu-o deitar algumas gotas de ópio no cálice de licor que deu a sua mulher não perdeu nenhum incidente por menor que fosse um instante enquanto o moço meditava com os olhos no mostrador do seu relógio o senhor Almeida receou que ele quisesse fazer do quarto da noiva um aposento mortuário mas respirou quando o viu saltar na rua seguiu-o e pela direção adivinhou o desenlace da cena de que fora espectador preparou-se pois para representar também o seu papel e por isso achava-se em face de Jorge no momento supremo em que a sua intervenção se tornara necessária o primeiro sentimento que se apoderou do moço vendo o senhor Almeida foi o do pejo teve vergonha do que praticava e pareceu-lhe fraqueza aquilo que a pouco julgava um ato de heroísmo logo depois o despeito e o orgulho sufocaram esse bom impulso o que veio fazer aqui? perguntou com arrogância evitar um crime? respondeu o velho com severidade enganou-se disse Jorge secamente não me enganei porque estou certo de que não há homem que depois de escutar a razão cometa semelhante loucura qual é o benefício que lhe pode dar a morte? salvar-me da desonra? uma desonra não lava outra desonra o homem que atenta contra a sua vida é fraco e covarde senhor Almeida é covarde sim porque a verdadeira coragem não sucumbe como um revés ao contrário luta e acaba por vencer matando-se o senhor rouba os seus credores porque tira-lhes a última garantia que eles ainda possuem a vida de um homem e que vale esta vida? vale o trabalho e o sofrimento? é verdade? mas não temos direito de sacrificar a um pensamento egoísta aquilo que não nos pertence? se a sua existência está condenada ao sofrimento deve aceitar essa punição que Deus lhe impõe e não revoltar-se contra ela Jorge abaixou a cabeça não sabia o que responder àquela lógica inflexível escute disse o velho depois de um momento de reflexão o que teme o senhor dessa desonra que vai recair sobre a sua vida? teme ver-se condenado a sofrer o desprezo do mundo e sentir o escárnio e o insulto sem poder erguer a fronte e repelí-lo teme, enfim que a sua existência se torne um suplício de vergonha de remorso e de humilhação não é isto? sim balbuciou o moço pois não é preciso cometer um crime para livrar-se dessa tortura morra para o mundo morra para todos porém viva para Deus e para salvar a sua honra e espiar o seu passado que quer dizer? respondeu o moço admirado ali está o corpo de um infeliz é um cadáver sem nome sem sinais que digam o que ele foi deite sobre ele uma carta desapareça e daqui a uma hora o senhor terá deixado de existir e depois depois como um desconhecido como um estranho que entra no mundo tendo a lição da experiência e a alma provada pela desgraça procure remir suas culpas um dia talvez possa reviver e encontrar a felicidade Jorge refletiu tem razão disse ele pouco depois ouviu-se um tiro os trabalhadores das obras que iam chegando encontraram um cadáver mutilado e a carta de Jorge ao mesmo tempo o moço e o senhor Almeida ganhavam pelo lado oposto a praia de Santa Luzia passava um bote a pouca distância de terra o velho acenou-lhe que se aproximasse o acaso nos favorece disse o moço sai amanhã para os Estados Unidos um navio que me foi consignado é melhor embarcar agora para não incitar desconfianças hoje mesmo lhe tirarei um passaporte o bote aproximou-se o embarque nestas paragens é incômodo mas a situação não admitia que se atendesse a isto eram nove horas quando o senhor Almeida tendo deixado Jorge na barca americana e tendo tomado um carro na primeira cocheira chegou à casa de Dona Maria a boa senhora recebeu-o com um sorriso estava sentada na sala próxima ao quarto de sua filha e esperava tranquilamente que seus filhos acordassem o velho vendo aquela serena felicidade hesitou não teve ânimo de enlutar esse coração de mãe nisto a porta do quarto abriu-se e Carolina branca como a cambraia que vestia apareceu na porta tendo na mão a carta de Jorge a mãe soltou um grito a filha não podia falar e assim passou um momento de tortura em que uma dessas dores procurava de balde adivinhar a desgraça e a outra se esforçava por achar uma palavra que a revelasse no dia seguinte Jorge partia para os Estados Unidos e Carolina trocava suas vestes de noiva por esse vestido preto que nunca mais deixou seria longo descrever a vida desse moço morto para o mundo e existindo contudo para sofrer durante cinco anos alimentou-se de recordações e de uma esperança que lhe dava forças e coragem para lutar o amor de Carolina talvez mais do que o sentimento da honra o animava trabalhou com uma constância e um ardor infatigáveis e ganhou para pagar todas as dívidas do seu pai logo que se achou possuidor de uma soma voltada Jorge preferiu vir acabar a sua expiação no seu país onde ao menos se sentiria perto daquele que amava de fato chegou ao Rio de Janeiro com o nome de Carlos Freeland dava-se por estrangeiro alguns porém julgavam que nasceram no Brasil e que aí viveram muito tempo mas não se recordavam de o ter visto a desgraça tinha mudado completamente a sua fisionomia do moço tinha feito um homem grave além disso a barba crescida ocultava a beleza dos seus traços o seu primeiro cuidado foi procurar o senhor Almeida e pedir-lhe que auxiliasse no resgate das letras que devia ser feito de modo que ninguém o suspeitasse que fez o velho negociante já o sabe como disse Jorge ocultava sua vida de todos e do próprio velho sofria corajosamente a miséria a que se condenara mas não queria que ela tivesse uma testemunha o senhor Almeida porém surpreendera o segredo fim do capítulo 14 capítulo 15 de A Vilvinha esta gravação LibriVox está em domínio público A Vilvinha de José de Alencar capítulo 15 vou levá-la de a mesma casinha do morro de Santa Tereza onde começou esta pequena história são 10 horas da noite penetremos no interior Dona Maria acabava de recolher-se depois de ter beijado sua filha toda a casa estava em silêncio apenas havia luz no aposento de Carolina esse aposento era a mesma câmara nupcial onde 5 anos antes aquela inocente menina adormecer a noiva para acordar viúva no dia seguinte ao do seu casamento nada aí tinha mudado a não ser o coração humano 5 anos que passaram por esse berço de amor transformado de repente em um retiro de saudade não haviam alterado nem sequer a colocação de um traste ou a cor de um ornato da sala apenas o tempo em palidecer as decorações roubando-lhes a pureza e o brilho das coisas novas e virgens e a desgraça em lutar a arrola que se carpia viúva no seu ninho solitário carolina estava sentada na conversadeira onde na primeira e última noite de seu casamento recebera seu marido quando este trêmulo e pálido se animara a transpor o limiar desse aposento sagrado para ela como um templo justamente naquele momento esse quadro se retraçava na memória da menina com uma força de reminiscência tal que fazia reviver o passado o seu espírito depois de saturar-se do amargo dessas recordações desfiava rapidamente a teia de sua existência desde aquela época quer saber naturalmente o segredo dessa vida não é minha prima aqui o tem nos primeiros dias que se seguiram a catástrofe carolina ficou sepultada nessa letargia da dor espécie de idiotismo pungente em que se sofre mas sem consciência do sofrimento dona maria e o senhor almeida que a desgraça tinha feito amigo dedicado da família tentaram de balde arrancar a moça esse torpor e sonolência moral o golpe fora terrível aquela alma inocente e virgem bafejada pela felicidade sentira tão forte comoção que perdera a sensibilidade o tempo dissipou esse letargo a consciência acordou e mediu todo o alcance da perda irreparável sentiu então a dor em toda sua plenitude e a profunda apatia sucedeu uma irritação violenta o desespero penetrou muitas vezes e assolou esse coração jovem mas a dor a enfermidade da alma como a febre a enfermidade do corpo quando não mata nos seus acessos acalma-se o sofrimento em Carolina depois de a ter torturado muito passou do estado agudo ao estado crônico vieram então as lágrimas as tristes e longas meditações em que o espírito evoca uma e mil vezes a lembrança da desgraça como uma tenta que mede a profundeza da chaga em que se acham prazer acerbo numa guarda as feridas que se abrem de novo a pouco e pouco o que havia de amargo nessas recordações se foi adoçando as lágrimas correram mais suaves o seio que o soluço arquejava arfou brandamente a suspirar e como no céu pardo de uma noite escura surge uma estrela que douro azul a saudade nasceu na alma de Carolina e derramou a sua doce luz sobre aquela tristeza tinha decorrido um ano começou a viver dentro do seu coração com as reminiscências do seu amor como uma sombra que sentava-se a seu lado que lhe murmurava ao ouvido palavras sempre repetidas e sempre novas sonhava no passado diferente nisso das outras moças que sonham no futuro mas um coração de 15 anos é um tirano a que não há resistir e Carolina não contara com ele quando uma planta delicada nasce entre a sarça muitas vezes o fogo queima-lhe a rama e o hastil ela desaparece mas não morre que a raiz vive na terra e as primeiras águas brota e pulula com toda a força de vegetação que incubara no tempo de sua mutilação o coração de Carolina fez como a planta apenas aberto a desgraça o serrara mas veio a calma e ele tornou-se a abrir a princípio bastou-lhe a saudade para enchê-lo depois desejou mais desejou tudo tinha sede de amor e não se ama uma sombra o mundo ao longe corria às vezes o pano a uma das suas brilhantes cenas e mostrava a menina refugiada no seu retiro e na sua saudade a auréola que singe a fronte das mulheres belas a auréola que aos outros parece brilho de luz mas que realmente é para aquelas que a trazem chama de fogo Carolina resistia envolvendo-se na branca mortalha de seu primeiro amor mas a tela fez-se transparente e não lhe ocultou mais o que ela não queria ver sentiu-se arrastar e teve medo teve medo de esquecer não descreverei minha prima a luta prolongada e tenaz que travaram na alma dessa menina a saudade e a imaginação a senhora se algum dia amou deve compreender a luta e o resultado dela o mundo venceu Carolina tinha 15 anos e não havia libado do amor senão perfumes mas ainda vencida ela defendeu contra a sociedade as suas recordações que se tornaram então um culto do passado entrou nos salões porém com esse vestido preto que devia lembrar-lhe a todo momento a fatalidade que pesara sobre a sua existência excitou a admiração geral pela sua beleza não houve talento posição e riqueza que se não rojasse a seus pés sabiam vagamente a sua história suspeitavam a virgindade sob aquela viúvez e se lhe dava um toque de romantismo que inflamava a imaginação dos moços à moda chamavam-na a viúvinha a senhora deve tê-la encontrado muitas vezes minha prima no tempo em que começou a frequentar a sociedade estava ela então no brilho de sua beleza na menina gentil e graciosa encarnar a natureza a mulher com todo o luxo das formas elegantes com toda a pureza das linhas harmoniosas a influência que o vestido preto devia exercer sobre essa organização ardente revelou-se logo o vestido preto era o símbolo de uma decepção cruel era a cinza de seu primeiro amor era uma relíquia sagrada que respeitaria sempre enquanto ele a cobrisse parecia-lhe que nenhuma afeição penetraria o seu coração iria profanar o santo culto que votava a imagem de seu marido era uma superstição mas que alma não as tem quando a crença ainda não a abandonou de todo assim carolina carolina tornou-se coquete ouvia todos os protestos de amor mas para zombar deles o seu espírito se interessava nessa comédia inocente de sala a sua malícia representava um papel engenhoso mas o coração foi mudo espectador era quando voltava do baile à noite na solidão do seu quarto que o coração vivia ainda no passado no meio das tristes recordações que despertavam quando o mundo dormia ali tudo lhe retraçava a noite fatal só havia de mais o luto e de menos um vulto de homem porque a sua imagem ela a tinha nos olhos e na alma dizem que não se pode brincar com o fogo sem queimar-se o amor é um fogo também e carolina que brincava com ele zombando dos seus protestos acabou por crer ela se tinha preparado para combater o amor brilhante ruidoso fascinador dos salões mas não se lembrou de que ele podia vir modesto obscuro e misterioso enlear-se às cismas melancólicas de sua solidão esta parte da vida de carolina é um romance havia dezoito meses que um dia sua vista ao acordar fitou-se na janela que a mucama acabava de abrir para despertá-la há um prazer indizível em embeberem-se os olhos na luz de que durante uma noite estiveram privados carolina gozava desse prazer que nos faz parecer tudo novo e mais belo do que na véspera quando descobriu entre o vidro da janela um papel dobrado com uma sobrecarta elegante a curiosidade obrigou-a a erguer-se levantar a vidraça e tirar o objeto que lhe despertara a atenção era realmente uma sobrecarta fechada com este endereço a ela não creio que haja mulher no mundo que não abrisse aquela sobrecarta misteriosa carolina hesitou dez minutos no que mostrou uma força de vontade admirável porque outras no seu lugar a abririam no fim de dez segundos não havia dentro nem carta nem bilhete nem uma frase nem uma palavra mas uma flor só uma saudade este pequeno acontecimento ocupou mais o espírito da moça do que os bailes os teatros e os divertimentos que frequentava pensou no enigma esse dia e os seguintes porque todas as manhãs achava a mesma carta sem palavras e a mesma flor quando isso tomou ares de uma perseguição amorosa a moça revoltou-se e deixou de tirar as cartas que ficaram no mesmo lugar onde as tinham posto parecia que o autor dessa correspondência ou não se importava com a indiferença que lhe mostrava carolina ou contava vencê-la à força de constância uma vez carolina não sei como teve uma ideia extravagante começou a sonhar acordada e como não há loucura que não roce as asas pelo delírio da imaginação acabou por ver naquela flor misteriosa uma saudade que lhe enviava de além túmulo aquele que a amara abraçado assim o romance da flor com o culto do seu passado é fácil adivinhar como ele não caminharia depressa ao desenlace por mais absurda e impossível que a razão lhe apresentasse semelhante aliança o coração a desejava e ela se fez uma noite resolveu conhecer quem era o seu desconhecido recostou-se por dentro da vidraça na penumbra da janela o aposento não tinha luz era impossível vê-la de fora esperou muito tempo às duas horas sentiu ranger a chave na fechadura do portão que se abriu dando passagem a um vulto a treva era espessa carolina mal distinguia mas pôde ver o vulto parar de fronte de sua janela ficar imóvel tempo esquecido e por fim deixar a carta e sumir-se durante mais de meia hora a respiração ardente daquele homem e o hálito suave daquela menina aqueceram uma e outra face do vidro frágil que os separava carolina que defendera por mais de quatro anos a memória de seu marido que resistira a todas as seduções do mundo sucumbiu a força poderosa desse amor puro e desinteressado carolina amou amava uma sombra morta começou a amar uma sombra viva fim do capítulo 15 capítulo 16 capítulo 16 de a viúvinha esta gravação livre vox está em domínio público a viúvinha de josé de alencar capítulo 16 o coração o coração de carolina sucumbira mas não a sua vontade amava e combatia esse amor que julgava perfídia uma esposa virtuosa presa de alguma paixão adúltera não sustenta uma luta mais heróica do que a dessa menina contra o impulso ardente do seu coração esgotou todos os recursos às vezes procurava convencer-se da extravagância dessa afeição dizia a si mesma que ela não conhecia daquele homem senão o vulto sabia ao menos se era digno dos sentimentos que inspirava essa desconfiança alimentava quinze dias um mês depois dissipava-se como por encanto para voltar de novo assim passou mais de um ano carolina tinha gasto e consumido toda a sua força de resolução combatia ainda mas já não esperava nem desejava vencer nestas disposições uma noite se recostara a penumbra da janela para esperar como de costume a sombra que vinha depor a muda homenagem do seu amor o ar estava abafado ergueu a vidraça contando fechá-la logo depois mas o seu espírito enleou-se em uma das cismas em que agora vivia de novo engolfada e nas quais muita vez por uma bizarria de sua imaginação o vulto desconhecido lhe aparecia com o rosto de Jorge quando deu fé o vulto estava de fronte dela parado na sombra vendo-se ambos fizeram o mesmo movimento para retirar-se e ambos ficaram imóveis olhando-se nas trevas passado um longo instante carolina afastou-se lentamente da janela o desconhecido deixou a flor e desapareceu essas entrevistas mudas continuaram por muito tempo até que em uma delas o vulto saiu de sua imóvel contemplação chegou-se por baixo da janela tomou a mão da moça e beijou-a carolina estremeceu ao toque daquele beijo de fogo quando lhe passou a vertigem que a tomara de súbito nada mais viu decorreram muitas noites sem que o desconhecido aparecesse foi então que carolina reconheceu a força desse amor misterioso recostada à janela ansiosa esperava pela hora da entrevista muitas vezes a estrela d'alva luzindo no horizonte achou-a na mesma posição o primeiro raio da manhã apagava-lhe o último raio de esperança partilhada entre a ideia de que seu amante a houvesse esquecido ou de que lhe tivesse sucedido alguma desgraça sentia todas essas inquietações que requintam a força da paixão enfim o vulto apareceu de novo foi na véspera carolina não pôde reprimir um grito do coração mas o desconhecido insensível à sua demonstração contemplou-a por muito tempo e beijando-lhe a mão como na primeira vez deixou-lhe a flor envolta na carta sentiu ele ou não a doce pressão da mão da moça o que sei é que voltou sem proferir uma palavra abrindo a carta carolina viu pela primeira vez algumas frases escritas que seus olhos devoraram com avidez dizia amanhã à meia-noite no jardim é a primeira ou a última prece de um imenso amor mais nada nem data nem assinatura o que pensou carolina durante as 24 horas que sucederam à leitura dessa carta não posso eu exprimir minha prima adivinhe a luta renasceu no seu espírito entre o respeito profundo pela memória de seu marido e o amor que a dominava essa luta violenta durava ainda no momento em que a encontramos depois do combate renido o coração tinha transigido com a razão o amor ceder ao dever carolina resolvera que a entrevista pedida seria a primeira mas também a última quebraria o fio dourado dessa feição para não entrelaçá-lo à teia negra do seu passado cumpriria o seu voto ela mesma não sabia tinha medo que lhe faltassem as forças e para ganhar coragem relia nesse momento a carta em que seu marido na mesma noite do casamento se despedira dela para sempre não transcrevo aqui essa longa carta para não entristecê-la de porque nunca li coisa que me cortasse tanto o coração Jorge explicava à sua mulher a fatalidade que o obrigava ele votado à morte a consumar esse casamento que a devia fazer desgraçada mas que ao menos a deixava pura e sem mácula pela primeira vez depois de cinco anos Carolina trajava de branco mas as fitas dos laços as pulseiras o colar eram pretos ainda até no seu vestuário se revelava a luta que se passava em sua alma o branco era a aspiração o sonho do futuro o preto era a saudade do passado quando acabou de ler aquela carta que sempre lhe arrancava lágrimas sentiu-se com forças de resistir aos impulsos do coração sentiu-se quase santificada pela evocação daquele martírio e ainda inquieta esperou pouco depois a pêndula vibrou uma pancada Carolina assustou-se e levou os olhos ao mostrador a agulha marcava onze e meia horas a moça fez um esforço ergueu-se rapidamente entrou na sala e desceu ao jardim ligeira e sutil como uma sombra a alguma distância havia um berço feito de cedros onde a treva era mais densa aí sentou-se a meia-noite em ponto o vulto apareceu e guiado pelo vestido branco de Carolina aproximou-se dela e sentou-se no mesmo banco de relva seguiu-se um longo momento de silêncio o desconhecido não falava o pudor emudecia a menina cândida e inocente mas não era possível que esse silêncio e essa imobilidade continuassem o desconhecido tomou as mãos de Carolina e apertou-as as suas estavam tão frias que a moça sentiu gelar-se-lhe o sangue ao seu contato a senhora me ama a voz do moço pronunciando essas palavras se tornara tão surda que perderam o metal para tornar-se apenas um sopro a menina não respondeu é o meu destino que eu lhe pergunto murmurou ele Carolina venceu a timidez não sabe a minha história disse ela sei então compreende que não posso que não devo amar a ninguém mais neste mundo a moça sentiu que seu amante lhe cerrava as mãos com uma emoção extraordinária teve pena dele e conheceu que não teria forças para consumar o sacrifício não me pode não me deve amar e por que razão me deixou conhecer uma esperança vã por que? o augustiou a menina sim por que zombava de mim ah não não pensava no que fazia era mais forte do que a minha vontade mas então me ama é verdade perguntou o desconhecido com ansiedade não sei pra que negá-lo pois sim é verdade mas é impossível não compreendo escute tão estranho o que lhe vou dizer não me crimine pelo passo que dei fiz mal em vir aqui e em esperá-lo mas tenho eu culpa faltou meu ânimo de recusar-lhe o que me pedira e vim somente pra suplicar-lhe suplicar-lhe o que? que se esqueça de mim que me abandone importuna com a minha afeição não diga isso seja indiferente a ela se eu pudesse não pode então dê-me a felicidade se estivesse em mim porém já lhe confessei é impossível por que motivo? eu devo eu sinto que amo a meu marido morto? sim houve uma pausa parece-lhe ridículo esse sentimento não é assim mas foi o primeiro cuidei que seria o último Deus não permitiu e por isso às vezes julgo que cometo um crime aceitando uma outra afeição devo ser fiel a sua memória que me diz que esse remorso não envenenará a minha existência que a imagem dele não virá constantemente colocar-se entre mim e aquele que me amar ainda neste mundo seríamos ambos desgraçados um beijo cortou a palavra dos lábios de Carolina momentos depois duas sombras resvalaram-se por entre as moitas do jardim e perderam-se no interior da casa tudo entrou de novo no silêncio na manhã seguinte às nove horas dona Maria e o senhor Almeida conversavam amigavelmente na sala de jantar onde acabavam de servir o almoço o velho negociante depois da entrevista com o filho de seu amigo não se cabia de contente e viera preparar a mãe e a filha para mais tarde receberem a notícia inesperada que era ainda um segredo só conhecido de duas pessoas o assunto era melindroso e a sua habilidade comercial nada adiantava em negócios de coração não sabia por onde começar misto dona Maria chamou sua filha vem alçar Carolina já vou mamãe respondeu a menina do seu quarto estou à espera de Jorge a pobre mãe julgou que sua filha tinha enlouquecido e ergueu-se precipitadamente para correr a ela mas a porta abriu-se e Carolina entrou pelo braço de seu marido desmaio espanto surpresa e alegria passo por tudo isto que a senhora imagina melhor do que eu posso descrever depois do almoço Jorge e sua mulher passeando no jardim pararam junto ao lugar onde haviam estado na véspera aqui disse a menina sorrindo entre o robô foi o meu segundo berço replicou Jorge por que dizes berço porque nasci aqui para esta vida nova oh, tu não sabes depois que reabilitei o nome de meu pai e o meu ainda me faltava uma condição para voltar ao mundo qual era? a tua felicidade o teu desejo se tivesse esquecido o teu marido para amar-me sem remorso e sem escrúpulo eu estava resolvido a fugir-te para sempre mal se eu te deixasse de amar não era para amar-te ainda? ah, não teria ânimos de fugir-me também creio Jorge e sua mulher são hoje nossos vizinhos têm uma fazenda perfeitamente montada para evitar a curiosidade importuna e indiscreta haviam imediatamente abandonado a corte a boa dona Maria já está bastante velha o senhor Almeida partiu há seis meses para a Europa tendo feito o seu testamento em que instituiu herdeiros os filhos de Jorge Carlota é amiga íntima de Carolina elas acham ambas um ponto de semelhança na sua vida é a felicidade depois de cruéis e terríveis provanças as nossas famílias se visitam com muita frequência e posso dizer-lhe que somos uns para os outros a única sociedade e isto lhe explica de como soube todos os incidentes desta história fim do capítulo 16 fim de A Viúvinha de José de Alencar A Viúvinha